Atena, depois de 10 minutos navegando aqui à beira da praia de Itanema, em Angra dos Reis, nós chegamos, enfim, à casa onde André do Rap passou os últimos dois anos. Esta casa de muros marrom era onde um dos maiores traficantes do país vivia com a família e também com os amigos e parentes mais próximos. Eu e o cinegrafista Anderson Silva vamos nos aproximar. O Iago já tem o ok para levar a embarcação até ali, aquela faixa de areia. Da Atena, a casa tem mil metros quadrados de área construída, um sobrado, uma mansão, cinco suítes, sala de jogos, piscina e uma praia privativa, uma faixa de areia da Atena, só para André do Rap passar os finais de semana aqui. Segundo os vizinhos, um homem discreto, de poucas conversas, mas que nos sábados e domingos saía ou de helicóptero ou então de lancha. A lancha de 60 pés, avaliada em seis milhões de reais, ficava aqui neste pia. A gente vai chegar, Anderson Silva, e se aproximar aqui da praia privativa onde André do Rap passou os últimos dois anos. Com exclusividade, o Brasil Urgente mostra para você agora como era a vida de André do Rap. Atena, agora acabamos de chegar aqui na praia privativa particular de André do Rap. Já vou desembarcando, juntamente com o cinegrafista Anderson Silva e também o produtor Henrique Pereira. Com exclusividade, nós vamos mostrar para você a vida de luxo de um dos maiores traficantes do país. Bem em frente à mansão, no condomínio Cairinha, ficava a praia privativa de André do Rap. Aqui, praticamente, apesar de ser um local público, só frequentavam pessoas convidadas por este criminoso, por este traficante. Porque, segundo testemunhas, apesar de ser um homem discreto, ele realizava, dava festas regadas a bebidas importadas e também muita música eletrônica. Tudo acontecia nesta mansão, à beira do mar. Com exclusividade, o Brasil Urgente vai mostrar para você como era a vida de luxo de um dos maiores traficantes do país. A polícia civil, quando cercou o local, também foi até a lancha, ancorada num pier privativo da mansão. E ali, encontrou o marinheiro. Aqui, na sala, estavam André do Rap e também alguns amigos. Sete pessoas estavam na casa. Além de André do Rap, também dois homens que tinham a prisão preventiva decretada, também por tráfico internacional de drogas. Todos foram presos nesta casa aqui, que nós mostramos com exclusividade. A casa, a mansão está fechada. Tivemos acesso aqui a esta área, a piscina, que fica à beira-mar. Aqui, André do Rap, André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, passava os finais de semana. Mas ele também tinha uma casa, aqui mesmo em Angra dos Reis, num condomínio vizinho. A casa, avaliada em 22 milhões de reais, foi comprada, segundo a polícia civil de São Paulo, com o dinheiro do tráfico. Tráfico internacional. Era, segundo a investigação, André do Rap, quem intermediava a compra da droga, da cocaína pura, nos países da Bolívia e do Peru. E revendia aí para mafiosos do sul da Itália. O dinheiro do tráfico era usado nesta praia paradisíaca, que você tem imagens exclusivas hoje da Atena.